E hoje eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês que é muito bacana, galera. Muito, muito, muito legal. Quero falar pra vocês hoje sobre como pensar... Vou explicar pra vocês sobre essa coisa do empréstimo modal e como você vai pensar e improvisar dentro do empréstimo modal. Porque às vezes falar, na teoria, é fácil. Na prática é outra coisa. Então hoje eu quero mostrar pra vocês isso. Como que você vai pensar na hora do empréstimo modal. Qual escala usar, né? Por exemplo, eu quero pegar aqui, ó... Hoje eu vou pegar duas harmonias aqui. A primeira é essa aqui, ó. Se você encontrasse essa harmonia aí, ó... O que você tocaria aqui dentro? Olha a harmonia, ó. Ó, Dó maior. Lá menor. Agora pintou um Lá bemol. Depois um Fá menor. Depois um Sol susquato. O que aconteceu aqui? Se eu tivesse que improvisar, se você tocar a sua escala de Dó maior, vai dar errado. Porque Lá bemol não tá na escala de Dó maior. É um empréstimo modal. O Fá menor também é um empréstimo modal. Mas de quem? De que modo que eu tô pedindo emprestado? E como eu vou solar em cima disso? E aí? É isso, rapaziada. É isso que eu quero falar com vocês hoje. Por exemplo, aquela harmonia do Daniel César é... Sabe essa música? Essa harmonia é um cantão de Dó. Só que aqui apareceu um Sol menor. Da onde que vem esse Sol menor? Depois vem um Fá. Um cantão Lá bemol. Essa música é um cantão de Ré, na verdade, né? Acho que o original dela é Ré. O que você solaria se você pegasse uma harmonia dessa? Muito louco, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje nessa brincadeira aqui que o bicho vai pegar. Primeira harmonia que eu quero falar com vocês é exatamente essa harmonia aqui, ó. Dó. Lá menor. Vou usar o looper aqui, porque às vezes você conseguir um back and track em cima da hora, que tem os acordes que você quer, não tem, né? Então eu vou usar um looper aqui, pra ficar mais fácil, tá bom? Ó, Dó maior. Lá menor. Dó menor. Si bemol. Fá menor. Fá menor. Fá menor. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, eu quero já brincar com vocês aí, quero ver se vocês estão por dentro aí. Vamos nessa. Harmonia tá no tom de Dó maior. Vem comigo que vai ser bacana. Vou brincar aqui um pouco. A harmonia tá no tom de Dó maior. Então esse acorde aqui é um Dó maior, né? Pode ser uma tríade ou pode ser uma tétrade. E pode ser um Lá menor. Mesma coisa, pode ser tríade ou pode ser uma tétrade, tá? Então eu não vou ficar explicando isso, porque tanto faz. A ideia vai ser a mesma. Então, gente, a música aqui, ó, quando eu toco o Dó maior e o Lá menor, tá na escala de Dó maior, gente. Só que vai aparecer dois acordes que não estão dentro da escala de Dó maior, né? Então vamos lá, ó. Dó maior, Lá menor. Agora vai pintar, ó. Um Lá bemol com sétima maior e um Fá menor, tá? Ou seja, Fá menor com sétima aqui ou um Fá menor comum e um Lá bemol. Bota aí nos comentários pra mim. Esses dois acordes, eles fazem parte de um campo harmônico que eu peguei emprestado. Vê se alguém já vai... Eu sei que tem gente que não vai entender, tem gente que vai, mas eu já quero brincar. Depois eu vou explicar pra vocês. De que campo harmônico eu tô pedindo emprestado esses dois acordes? Mais uma vez, ó. Harmonia, Dó. Minha música aqui tá no tom de Dó maior, então Dó maior. Lá menor. Aqui tudo bem, ele tá no tom de Dó maior. Agora apareceu um Lá bemol e um Fá menor. Esses dois, depois a gente volta pro Sol Suiz. Que aí já voltou pro Dó. Voltamos pro campo harmônico que a gente tava, né? Dó, Lá menor, faz parte do campo harmônico. Suiz quatro, o Sol Suiz quatro, faz parte do campo harmônico também. Agora, o Lá bemol e o Fá menor não faz parte do campo harmônico de Dó. Então ele é o quê? Ele é o empréstimo modal. Eu tô pedindo emprestado a outro campo harmônico. Se tiver alguém viajando, porque essa live aqui, ela é uma continuação da live anterior que a gente fez. Uma live sobre a harmonia modal, empréstimo modal, modos gregos, tá? Então vamos nessa. Eu tô pedindo emprestado a qual campo harmônico? Esse Lá bemol e esse Fá menor faz parte de que campo harmônico? Meu amigo, deixa eu te interromper aqui rapidinho, que essa aula tá incrível, né? Tu vai aprender e vai evoluir muito, muito nessa aula aqui. Deixa eu te perguntar. Tu já é meu aluno, meu parceiro? Se essa aula aqui já é incrível, totalmente gratuita aí pra te ajudar, tu imagina. Tu tá dentro de uma plataforma que tem mais de 800 aulas, suporte direto comigo. Tudo que você pode imaginar de guitarra, tudo. Pensa aí em alguma coisa de guitarra. Tá aqui dentro. A plataforma Guitarflix, cara, é a plataforma mais completa do Brasil. Com custo, cara, muito, mas muito abaixo, muito abaixo de tudo que você pode imaginar. O QR Code tá aqui, o link tá na descrição. Deixei salvo aqui também, tá nos comentários. Vai lá que eu vou te mandar um áudio explicando tudo sobre esse curso. Com certeza vai mudar tudo pra você. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, todas as coisas todas. Bora pra aula que tá incrível. Só recapitulando aqui o que é o empréstimo modal. O empréstimo modal é quando você pega emprestado a um outro modo. E a grande verdade é que existe um modo que a gente mais pega emprestado, que é justamente o menor é óleo. Muita gente ouvi que colocou. Então, por exemplo, vamos lá. Dó maior. Ok? Dó maior, ó. Lá menor. Aí pintou um lá bemol e um fá menor. A maioria dos empréstimos modal que você vai ver, o que é o empréstimo modal? É quando você pede emprestado no mesmo tom pro campo harmônico menor. Então, por exemplo, se você tem o Dó maior, você vai pedir pro mesmo Dó, só que menor. E quando você pede pro é óleo, ele te dá muitas possibilidades. Vamos tocar o campo harmônico de Dó menor é óleo? Pra gente perceber essa parada aí. Então, vamos lá, gente, ó. O campo harmônico de Dó menor é óleo. Então, o campo harmônico de Dó menor é natural, né? Dó menor. Ré meio diminuto. Mi bemol maior. Fá menor. Olha o Fá menor aqui, ó. Fá menor. Sol menor. Lá bemol maior. Si bemol com sétima. E Dó menor. Então, a gente pediu emprestado ao campo harmônico de Dó menor é óleo. Esses dois acordes. Vamos tocar na música aqui, ó. Ó. Eles estão dentro do campo harmônico de Dó menor é óleo. Dó menor, não. Se em algum momento eu falar Ré menor, porque eu estou falando errado, tá, gente? Dó menor é óleo. Tá? A música está falando Dó maior. E a gente pegou dois acordes emprestados do campo harmônico de Dó menor é óleo. Que foi o Lá bemol e o Fá menor. É, quando a gente fala de Dó menor é óleo, é a mesma coisa que Mi bemol maior, né? Mas nessa regrinha a gente está pedindo emprestado ao campo harmônico de Dó menor para ficar mais prático, para você entender isso melhor. Então, olha só, gente, que incrível. Cara, a importância disso aqui, gente, que às vezes as pessoas vão muito mole. Cara, o que eu já vi de gente, quando vai improvisar, às vezes o cara toca super bem. Mas mexeu na harmonia, o cara não sabe para onde ele vai, entendeu? Ou senão, o cara, a harmonia está em Dó. Aí pintou uma corda diferente, o cara não sabe, ele continua em Dó. Fica ruim pra caramba. Vou tocar as duas escalas aqui de uma forma bem dura, bem careta, para você entender a sonoridade, hein? Olha isso, ó. E viu como que a escala, ela entrou dentro da harmonia de uma forma muito certa? Tô nem solando aqui, não. Tô nem criando, só tô tocando a escala. Gente, entende uma coisa. Não, presta atenção nisso aqui. É impossível você improvisar sem conhecer a harmonia, gente. Porque se o cara não conhece a harmonia, ele pode ser técnico, ele pode solar pra caramba, mas quando chegar em alguma situação, ele vai ficar perdido. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Não tem como você solar sem saber a harmonia. Se você não sabe a harmonia, como é que tu vai fazer o solo isso aqui? Porque, por exemplo, olha como é que as notas se encaixam, gente. Os caras de Dó maior. Ó. Voltei. E uma coisa legal que a harmonia tá aqui, ó. Dó, Lá bemol, desculpa, Lá menor, Lá bemol, Fá menor e volta pro Sol. Quando volta pra esse Sol aqui, que ele é o quinto grau de Dó, é pra resolver. Então a escala voltou pra Dó maior aqui. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó. 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 Sacou aí? Mais uma vez, ó. 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 Você tá percebendo? Gente, isso aqui é muito ouro, cara. É muito ouro. Isso aqui é coisa de gente grande. Gente que sabe o que tá fazendo, sabe o que tá tocando. Porque se você tá aqui e fala, Leandro, eu, quando a harmonia mexe, eu não sei o que fazer. Tô te mostrando. Cara, existem três elementos que qualquer guitarrista precisa saber. Harmonia modal, empréstimo modal e modos gringos. Porque se ele sabe esses três, ele sabe pra onde ele pode ir. Essa triologia, harmonia modal, empréstimo modal e modos gregos, é o que vai organizar o que você sabe. Vai organizar pra onde você pode ir. Aí chega o momento que qualquer harmonia que você pega, pode ser de jazz, harmonia, MPB, música brasileira, que tem as harmonias mais complexas, tu vai olhar a harmonia e falar, Ah, beleza, eu sei pra onde tá indo, porque pintou esse acorde aqui, o tom é aqui, mas foi pra cá, eu já sei pra onde que tá aqui. Isso é muito bacana porque, ó, olha o bom gosto, ó. Olha como é que as coisas fazem sentido. Escalas de Dó maior, escala de Dó menor. Voltei pro Dó. Voltei pro Dó maior, escala de Dó menor.